Fala tu que eu tô cansado Felipe original, tá ligado Se liga aí, malvada, não te adora, eu vou andar Sou de um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai voltar pra todas elas Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas É o maluinho, ritmo agressivo, sangue, se vai tá fluindo Derrubando reparos que você nunca ouviu É o maluinho Vai presa, vai, 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 vai A moção te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar Desce, 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 desce Se liga aí, malvada, não te adora, eu vou andar No som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinha Manda pra safadinha Música Música